E começando mais um vídeo pessoal aqui no nosso canal André do Cariri Hoje o último dia de Romaria do Padre Cícero Vamos mostrar para vocês como é que vai estar nesse último dia Pessoal da programação de muitos Romeiros puderam marcar presença aqui na nossa terra Juazeiro E nesse último dia tem a famosa missa do Padre Cícero Que é realizada em frente aqui à Igreja do Socorro local Onde o Padre Cícero está sepultado E o Mar de Romeiros pessoal aqui participando Essa missa que se inicia às 6 da manhã bem cedo mesmo E atrai milhares de pessoas né E nessa Romaria do Padre Cícero é um dos pontos chaves dessa Romaria E aqui em outro ângulo pessoal para mostrar para vocês a quantidade de Romeiros né Que estão participando dessa missa também Do último dia de Romaria do Padre Cícero Muita gente pessoal a grande maioria né De Alagoas mas também tem muita gente do Rio Grande do Norte De Pernambuco também da Paraíba E é bonito pessoal ver voltando né Essas grandes Romarias do ano aqui nosso Juazeiro do Norte Aqui em plena região do centro também de Juazeiro do Norte E aqui na grande praça pessoal do Socorro né Por todos os lados repleto de Romeiros E esse último dia de Romaria aqui de nossa cidade E é legal pessoal dizer assim né Voltando aquela grande movimentação de Romeiros aqui de nossa terra E todas as partes do Nordeste pessoal aqui prestigiando né Nossa cidade É uma das grandes Romarias que acontecem no ano aqui em Juazeiro Vai ter mais programação pessoal ao longo do ano Aqui de nossa terra Juazeiro do Norte Terra do Padre Cícero E aqui um mar de gente pessoal circulando aqui E participando da tradicional missa do dia 20 aqui do Padre Cícero E a animação continua pessoal por aqui nosso Juazeiro do Norte viu Muita gente marcando presença aqui na nossa terra abençoada do Padre Cícero Todos os cantos aqui é repleto de Romeiros pessoal Já agora com o encerramento da missa né Nossa terra abençoada Juazeiro Estamos com a turma aqui Olá bom dia Tudo bom? Tudo bom E aí como é que vai? Tudo em paz graças a Deus Qual cidade? É Feira Grande Alagoas Pessoal de Feira Grande Alagoas não em peso viu É Alagoas tá em peso aí Mas vamos ficar até quando? Rapaz a gente tá pretendendo ir amanhã né Mas ninguém sabe se a gente gostar mais não Vamos ficar até segunda né Fica mais um pedacinho né É Aí eu queria mandar um alô aí pro meu tio Milton Que não pôde vir Que ele está meio doente Que nós roga a Deus aí pela saúde dele né Milton né É Ele lhe segue E ele sempre quando eu tô aqui ele manda você falar o nome dele aí Que legal Milton de Feira Grande Alagoas Milton forte abraço Logo logo tá bem aí É Pai Janeiro tá aqui que faz Deus hein Deus quiser E a família aqui também né É É É bom ir assim vir família É Essa é a irmã dela aqui ó Isso aí Então aproveita e vê mais vezes a nossa terra viu É Agora forte abraço E aqui com mais um mês agora do Rio Grande do Norte né Seja um bem-vindo da nossa terra Quer mandar um alô pra alguém? Mandar um alô Pra minha filha Camila Marília Mariaís E meu esposo Ação A gente chama pra careca Vovó Lorena Natália Marília É Pra todos Dado em Morada Nova Monte Vitaipu Nós estamos aqui no Juazeiro A gente com o André Minha filha Vitória Minha irmã Zé Quero mandar um alô pra todos Aproveita aqui esse nosso Juazeiro Vai ficar até quando aqui? Vai ficar até quando? Vai ficar aqui até amanhã Até amanhã tá aqui aproveitando Aproveitando aqui né Esse momento maravilhoso aqui todos nós Quero mandar um beijão pra toda a turma de Morada Nova Pra você ficar muito feliz aqui no Juazeiro Legal Um forte abraça a vocês viu? Tchau né Legal É a animação pessoal aqui em São João Marinho Nosso Juazeiro do nosso né 200 dias aqui pelo Nordeste Marcando presença aqui na terra do Padre Cícero Nosso Juazeiro E depois da missa acontece a grande feira né Aqueles artigos religiosos Que você tá no movimento aqui também na programação De toda a missa pessoal Do dia 20 aqui em nossa cidade E já por aqui olha só Aquela grande variedade né Que se mantém também Aqui em Juazeiro Lembrando também Que essa feira de artigos religiosos Tá aqui durante toda a semana pessoal Aqui no Juazeiro do nosso né Então é legal tá aqui no movimento também Acompanhando Muita gente pessoal Dessa ramaria do Padre Cícero Vou pra história Um das grandes né Ramarias que acontece durante o ano E além aqui da feirinha Que fica aqui Na parte de fora Mais a frente Sempre fica com muitas mercadorias né Que muita gente costuma aqui aproveitar também A variedade continua pessoal Por aqui também viu E aqui mostrando pra vocês Como é que tá O movimento aqui também Depois da missa Do Padre Cícero E chegando aqui na colina do Ovo Pessoal depois da missa do Padre Cícero Pra ver como é que tá aqui também né Agora bem cedo Vamos começar a chegar aqui No espaço Tem que começar a movimentar mais ainda pessoal Mas logo cedo Já fica né Aquela movimentação intensa Aqui na região também E é bonito pessoal Vem o nosso cenário O Juazeiro do Norte tá aqui Nesse dia né Dia 20 Dia tradicional do Padre Cícero Aqui do nosso Juazeiro do Norte E segue muitos visitantes E aí toda a região pessoal Ainda vai começar a lotar aqui Já tá começando a chegar mais ônibus E aqui cedo pessoal Na região Do nosso estado do Padre Cícero Também nesse dia E hoje amanheceu nublado Pessoal aqui no nosso Juazeiro do Norte Começa já a aumentar aqui A quantidade de pessoas Aproveitando pessoal Hoje que é o último dia né Dessa Romaria O encerramento iniciou Com a grande missa né Do dia 20 Na Igreja do Socorro Que muitos poderão acompanhar né Muita gente pessoal presente lá viu E aqui Já dando esse pulinho né Aqui na nossa região Da Colina do Horto Bonito de ver E de lá do Horto pessoal Voltando aqui na região Central do Juazeiro Para mostrar para vocês Que agora também Depois da missa É um momento Que muitos romeiros Já vão partindo né Para as suas cidades E logo aqui embaixo Já tem uma fileira de ônibus É um dos momentos aqui também Que o trânsito Fica bem congestionado Pessoal aqui Na uma das principais ruas Do centro da cidade né Que é a rua Padre Cícero E muitos ônibus Já partindo agora cedo Que muitos já vêm programados né Depois da missa De seis horas da manhã Já vai seguindo Para as suas cidades Mas muitos também Vão só na parte da noite né Aproveitando todo dia E vão para as suas cidades né E aqui É uma longa Movimentação durante todo dia Nesse último dia de Romaria E já aqui embaixo Pessoal Para mostrar para vocês A grande fileira de ônibus né Que fica também Nesse momento Pela manhã Muitos romeiros Já vão se preparando né Botando suas malas Nos ônibus É um momento de despedida Também Nesse último dia de Romaria né Que acontece na parte da manhã E a noite também Que é um dos Onde muitos romeiros Também já se programam Para voltar né Para as suas cidades Então É bacana né Pessoal está vendo aqui Nosso jazê do norte Nesse momento de Romaria né É um momento agora Que vai dar uma tranquilizada Em algumas partes da cidade né Mas lembrando Que é só um ciclo né Que se começa agora De longas romarias Que vão acontecer ainda Nesse ano E o trânsito é grande Pessoal Vocês podem ver aqui Aonde Por todas as partes né Já subindo Aqui nas ruas centrais Em direção também Para sair da cidade E voltar para as suas terras né E aqui mostrando para vocês Que o comércio também Fica bem movimentado Pessoal Sendo que o comércio Dá uma aquecida Porque muitos romeiros Costumam comprar aqui As últimas lembrancinhas né Para poder levar para as suas cidades Então aqui as lojinhas Ficam bem agitadas né Logo pela manhã pessoal Fica assim também né E aqui registrando um pouco né Dessa movimentação central Aqui já do lado da igreja matriz né Que é uma das regiões Que atrai mais romeiros né Região que tem muitas pousadas Tem muitos ranchos né Por aqui próximo da região central Então conferindo também Nessa manhã Como é que fica né Joazê do Norte Nesse último dia Aqui de Romaria Do Padre Cícero E voltando a noite Pessoal aqui com a imagem aérea Do nosso Joazê do Norte Para mostrar como é que fica também né Nesse último dia de Romaria Já aqui na frente A nossa Praça Padre Cícero Pessoal um dos locais Que sempre atrai muitas pessoas né Aqui também durante a noite E é bonito pessoal Ver aqui nossa Praça Noturna né Sempre bem iluminada E aqui embaixo Diversos romeiros né Aproveitando ainda Nesse último dia de Romaria Tem muitos que se estendem mais né Passam alguns dias a mais Aqui na cidade Para depois viajarem E as noites de Joazê É animada pessoal Quando tem Romaria né Aqui um dos pontos Bem visitados Aqui nossa Alameda né Inclusive pessoal Quando tem movimento Tem diversas atrações né Aqui na frente Tem um palco montado Quando tá tendo show de rock Sempre tem diversos pontos né De animação Em época de Romaria E sem falar que aqui Nossa Alameda né É um dos locais que eu recomendo bastante Você vir aqui com a família Prestigiar o espaço Aproveitar né Aqui os ambientes Nossa terra de Joazeiro Vamos aqui mostrando pra vocês Como é que tá Pessoal aqui Também nessa noite Em nossa Joazeiro do Norte Na terra do Padre Cícero E é muita gente pessoal aqui viu Diversas partes do Nordeste Aqui aproveitando Nossa Joazeiro do Norte né E vai seguindo pessoal Conheça a Romaria Aqui em nossa cidade Encontrando a turma aqui também Olá boa noite Tudo bom Boa noite Tudo bom Encontrei agora a pouco De Teresina né Teresina Piauí Olha só Vem com a família também Que legal Quer mandar um alô pra alguém Vou mandar um alô pro seu filho Quem é eu Eu conheço Forte abraço Foi ligado com o Leonardo Olha só Sempre tá ligadinho também Leonardo né Leonardo É um forte abraço Leonardo Terezina Piauí Que acompanha Forte abraço Vamos girando pessoal aqui As noites é animada viu Em nosso Joazeiro do Norte Quando tem Romero É aquela animação O que não falta é atrações pra vocês divertirem Vamos dar um pulinho mais aqui a frente Na Praça Padrecista né Pra dar aquela conferida Também na grande movimentação Pessoal aqui na região E também É bastante animada viu Já aqui também Já aqui também Vamos dar essa conferida Em nossa região da Praça O Polo Gastronômico Pois fica lotado pessoal Quando tem muitos Romeiros né E muita gente rematando aquela saudade Em época de Romaria Como é que fica aqui na terra do Padre Cícero né Muita gente Pessoal aproveitando Aqui no Polo Gastronômico Olha só Dá aquela Grande fila né Muita gente aqui pra comprar seus lanches E é bacana demais Tá Vendo nosso Joazeiro assim Retornando né Aquela movimentação grandiosa Quando tem Romeiros aqui Nossa terra Do Padre Cícero Vamos girando pessoal Mais aqui Dando aquela conferida né Em diversos espaços Aqui da terra do Padre Cícero Aqui na parte central Sempre costuma ter algumas atrações também O pessoal se apresentando Então São diversos espaços né Que o pessoal aproveita mesmo E hoje tá lotado pessoal Aqui na nossa região da Praça Viu Lotado demais Tá tendo uma apresentação aqui Deram uma pausa né E lembrando pessoal Também quando tem Romaria Tá tendo aquele passeio do trem né Aquele trenzinho da alegria Que o pessoal faz Pelas ruas da cidade Ele costuma estar também Nesses movimentos E dando esse giro pessoal Por aqui Dando aquela conferida Bacana Em nosso Joazeiro do Norte Nessa Romaria Que tá grande pessoal Romaria do Padre Cícero Dia histórico né André do Careri Tudo bom Olha só De qual cidade vocês Garanhuns Terra do frio né Garanhuns Que legal Os pernambucanos aqui Acompanha sempre Vai matando a saudade de Joazeiro Pois é Vem com a família também Então aqui aproveitando Vamos ficar até hoje Até amanhã Reconheceu de luz Reconheceu né Que legal Pessoal Os pernambucanos aqui também Nosso Joazeiro do Norte Aproveitando Focha abraço Viu Que legal Encontrando aqui a turma Pessoal em Fez Em nossa Joazeiro do Norte Vamos aqui girando Pessoal Em nossa região da Praça Padre Cícero né Dando aquele giro Mostrando aqui Como é que tá Aquela vida noturna né Quando tem Romeiros Aqui em nossa Joazeiro do Norte Vamos aqui Olhando em mais regiões E conferindo também E com imagem aérea Aqui próximo da Igreja Matriz Também Aqui do lado né Nosso centro De apoiar os Romeiros Acontecendo naquele Forrozão da Terceira Idade Que sempre anima né Aqui as noites De nossa terra também E mostrando essa visão Pessoal Nesse último dia de Romaria né Onde muitos Romeiros já foram Outros se preparam pra ir E aqui conferindo um pouco Desse último dia De Romaria Aqui da cidade E no movimento da Romaria Tá madruga Aqui no nosso Joazeiro do Norte Que terá assinar o Cabo de Cana Né ladrô Isso velho Muito bem Romaria animada viu Graças a Deus Bem expectativa legal mesmo Muito legal É isso Então com treinamento bom Pra concluir setembro Já tá em forma já Porque Em setembro a Romaria é maior É Se Deus quiser E agradeço a vocês também Seus seguidores também Tudo bom Legal pra todo mundo Bom sucesso pra nós Verdade Felicidade Bom trabalho velho Pra nós todos Bom trabalho madruga Obrigado Supo de laranja e caldo de cana Aqui no nosso Joazeiro do Norte É com madruga Valeu madruga Bom trabalho Obrigado E após a Romaria Estamos aqui né Encontrando a turma também Qual cidade? Caruaru Caruaru Capital do forró Que legal Vamos lá pra sair pra dona Doura De Bonito Pernambuco Dona Doura de Bonito Pernambuco Forte abraço Tem tudo aqui de Caruaru Terra do forró Viu É Vamos ficar até quando de Vazeiro Já estamos vindo hoje também Estamos vindo amanhã Vinhemos quinta-feira Ah estão desde quinta né Por aqui Desde quinta é isso E pra aproveitar todos os momentos Com certeza Quarta vez já Quarta vez Quarta vez Olha só que legal Então boa viagem de volta amanhã Viu também Graças a Deus E forte abraço a vocês Valeu André Que legal Pessoal de Caruaru Pernambuco aqui também Girando né E após O cerramento da Romaria Pessoal também vem aqui Nossa amiga aqui também Das rapaduras né Tudo bom Essa Romaria foi animada viu Foi animada Estão fazendo a reposição aqui Ela está repondo mais A gente está só repondo aqui Com as mercadorias novinhas Que legal Está mantendo aqui atrás Nas rapaduras Sempre vai ter né É o pessoal levando E aqui Abastecendo Que legal É mantendo a sida Aqui né Uma das bancas Bem tradicionais aqui Bem antiga também né São 40 anos de tradição Iniciou-se com o pai dela Seu Valdemar E ela está mantendo a tradição Já são 40 anos Menino é tempo viu É bastante tempo Que legal E sida está aqui do lado também né Está aqui do lado Que legal É o casal também Pois é Sida desse movimento É só o início do ciclo né Deus quiser Aproveitar para agradecer O pessoal que veio Para a missa do Padre Cícero Para a Romaria do Padre Cícero E para todas as outras Que vêm durante o ano Verdade né Veio muita gente Muita gente Foi linda a missa hoje Foi bastante Foi A Romaria do Padre Cícero Hoje né Tem uma programação também A Romaria do Nosso Senhor das Dores Que é bem grande né É a próxima que está vindo aí É a próxima já Está aqui só organizando Para receber o pessoal Já estou falando Para a Cajuína Cajuína Nordestina também Já estamos fazendo Reposição das rapaduras Feio do Móquinha aqui Na Palha da Bananeira Pessoal aqui Tradicional viu O pessoal que ainda vem Deu uma passadinha Aqui na feira da rapadura Passa na banca da cida Pois é E esse barulho de ônibus É que muitos já estão Voltando hoje né Também Hoje é o encerramento É o barulho de ônibus É grande por aqui pessoal Girando por aqui Aqui o Azeiro do Norte É tão final Da Romaria Aqui do Padre Cinto Aqui o Azeiro do Norte Que legal Então bom descansar agora né Cida Finalzinho da noite Queria aproveitar Que eu pedi para você Mandar um malogo Para Ana Vitória E Rafael Ana Vitória Ana Vitória e Rafael Que legal Forte abraço Ana Vitória e Rafael Grande abraço né Que legal Então forte abraço Cida Bom trabalho viu Obrigada André E bom descansar agora Finalzinho do expediente Estamos girando Pessoal aqui do nosso Azeiro do Norte E estamos aqui pessoal Com Ana da Rapadura Mandar aqui os alôs Que o pessoal vem aqui Deixar também E é bacana pessoal Vocês deixam o alô aqui Para registrar É sempre um prazer Mandar a prova Você nos acompanha sempre Aqui nossas andanças E agradecer E agradecer né Vamos também né André Agradecer a Deus Com certeza Por tudo E agradecer também A todos os clientes Que vêm aqui Quero mandar um abraço Um beijo Que Deus abençoe todos eles André E leve eles em paz Para casa né E abençoe todos os motoristas Que Deus leve eles em paz Tudo de bom Para vocês gente Tenha uma boa noite Vamos mandar aqui os alôs Para o pessoal Que dê o nome Aquele caderninho gente Que tem o nome de vocês Eu ainda não trouxe para cá Estou me organizando Mas vou trazer de volta E continuo os alôs viu Pois é Vamos registrar Um alô aqui para Alangóis né Lindalva Alana De Macapá Forte abraço Também Fernando Aqui de Pernambuco né São Bento de Una também Pessoal aqui pernambucano Marca de presença Também Lucimar Forte abraço Zé de Lunga E a sua esposa Neide Que é Mototáxi central Forte abraço aqui também né São Bento de Una Pernambuco Pessoal também Forte abraço Um alô para Osete do Santos né E Abreu Forte abraço também Também Dorival De Campo Redondo Um alô aqui também Legal Pessoal aqui do Nordeste em peso E um alô também para Elbia de Fortaleza Aqui também Um alô para Maria Nazaré E a família né Também de Pernambuco Uma turma grande Pessoal aqui viu Também Um alô para Cícero Do Rádio De Vitória UFM Olha só Pessoal aqui também Os radialistas E um alô para o pessoal De Quebrangulo Alagoas né Pessoal de Alagoas De um peso Nessa Romaria Do Padre Cícero Então aqui é uns alôs Pessoal mandando para vocês né Que sempre está ligadinho também Tem mais alô aqui Um alô para Para Paulo De Paiar Com Se eu não me engano Eu falei errado De Parnamirim Aqui também Um abraço O pessoal Paulo né De Parnamirim Forte abraço aqui Registrando também Nesse encerramento De Romaria Do Padre Cícero E por aqui Na Igreja Matriz Tem aquela animação Pessoal dos parques também Ac criançado Se divertindo né Tem um movimento De romeiros ainda Por aqui viu Então é legal Muitos romeiros vão hoje Mas muitos ainda Costumam ficar aqui O domingão né Que é amanhã E se estende também Alguns dias aqui na região Então Sempre bom ver o movimento Aqui de nossa De azedo Nossa assim animada Com estrutura aqui De animação Acolhendo os turistas E romeiros né Que vão chegando aqui Na nossa terra Juazeiro E chegando aqui em Zezinho Já no movimento De encerramento das Romarias Né Zezinho aqui Muita gente no Juazeiro Foi bacana demais Eu me só admirou Porque esse mês de julho Foi muita gente Que essa vez Surpreendeu Foi Muita gente de Alagoas Surpreendeu mesmo De Paraíba Todo canto Que essa vez foi muito bom Maravilhoso E esse ainda Ainda tem mais Romareiro Foi muita gente Então é Essa função aqui Foi uma pessoa lá Na banca de neném Nenêzona Olha só A neném tá Vaya cansada Às vezes entrega ele Porque eu vou descansar Pra amanhã Chegar cedo Então obrigado Olha só Recebendo aqui Olha só Com estampa Do André do Careirinho Tem aqui um cajueiro gigante Olha Piranji né Ó O maior cajueiro do mundo Tem aquela região bacana Do Rio Grande do Norte né Então obrigado Viu Tem o nome de quem Entregou A pessoa que entregou Entregou a neném A neném tava Vaya cansada Dona Arlete Que entregou aqui A blusa Muito obrigado Viu Foi uma nezona Ela não pôde entregar Mas pediu pra mim Passar pra André Tá entregue Muito obrigado E aí André Aproveitar Dá pra mandar os alunos Bora mandar né Mais aluá aqui também Um aluá aqui Para Elisabeth E também Genival Genival de Piranhas Região também De Alagoas Wagner Também Wagner Matos E Cláudia Do Rio Grande do Norte Forte abraço também Também Wagner Motorista Do Ceará Mirim Do Grande do Norte Forte abraço Também Expedito Miguel Da Silva De União dos Palmares E também Cícera De Pernambuco Tá mandando a aluna Tá beleza Quero deixar um abraço A todos os seus seguidores Do seu canal aí André Que legal Pessoal de Bananeira Paraíba João Pessoa Capim Negrande Obrigada Enfim todos os rumo Que visitou essa cidade Andou na minha lojinha Se não comprou O que vale a importância Vem aqui E visitar a gente Sempre postando pra gente Vem André Que legal Pessoal pra convite pro André André Mas um dia você se encontra Deus quiser Muita gente procura André Aí dizem Eu entrei e não vi André Mas um dia Você se encontra Será um prazer Será um prazer Encontrar vocês Que nos acompanham E terminou mais uma romaria Em nosso Juazeiro do Norte Hoje domingão Ontem Foi o encerramento Dessa romaria grandiosa Pessoal do Padre Cícero Quero agradecer a todos Também Que marcaram o presente Na nossa terra Nessa romaria Foi bacana Foi um prazer Encontrar vocês Pessoal que Sempre tá ligado Em nosso canal Mato na Saudade De Juazeiro É sempre Um grande Imenso prazer Encontrar vocês Na nossa Andança Aqui Nos prazer De Juazeiro Legal E aqui pessoal Muita gente De Alagoas Recebendo essa blusa Aqui Também em homenagem Pessoal de Alagoas Que me presenteu Um prazer Um prazer Em peso Os Alagoas Que me presenteu Pessoal que são Luiz de Quintude Alagoas Pra ter presença Também Uma turma grande A bruxa Da romaria deles Foi legal demais Então aqui A gente encerra Pessoal Esse vídeo De mais essa romaria Do Padre Cícero Nesse ano Que surpreendeu Pessoal Foi mais gente Do que ano passado Então foi mais Um evento bacana Uma romaria Que eu pude registrar E mostrar Próximos momentos Aqui de nossa Terra de Juazeiro Então se você gostou Deixe aquele like Inscreva nosso canal Siga também no Instagram Que é André do Cariri Então até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um grande abraço a todos